Quando eu desço nesse estado aqui, eu lembro que praticamente tudo começou aqui. Aqui nos anos 79, nos anos 80, foi o grande palco da luta dos trabalhadores. Daqui nasceu o chamado novo sindicalismo, daqui nasceu a CUT, daqui nasceu o PT. Porque daqui aconteceu uma parte da história, sabe, que levou esse país a conquistar a democracia de volta. Aqui milhares de trabalhadores aprenderam a lutar por melhores salários. Aqui milhares de trabalhadores aprenderam a ter consciência política. E aqui milhares de trabalhadores começaram a pensar em levar pela primeira vez um operário a ser presidente da República. Então, nesse estado aqui, tem uma parte boa da história do Brasil desde os anos 80. No final de 79, 78, a gente começou a construir essa história. E cada vez que eu piso aqui no estado, me vem a recordação de como era bonito ver esse estado cheio de gente, cheio de trabalhadores, mulheres, crianças, reivindicando liberdade, reivindicando aumento de salário, até que nós chegamos onde nós estamos hoje. Tem muita coisa para fazer ainda. Espero que esse estádio continue servindo de exemplo para tantas outras coisas boas que o Brasil precisa. Eu fico muito emocionado quando eu chego aqui, porque aqui faz parte da minha vida. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto